Olá pessoal, bem-vindo a mais uma crítica do canal Fala em Nerd, que hoje vai falar sobre o filme Nosferatu, Phantom der Nacht, Nosferatu, o Vampiro da Noite, produção alemã e francesa de 1979, que tem a direção de Werner Herzog, tendo no seu elenco Klaus Kinski, Isabela Adjani, Bruno Gans e Roland Topor. Este filme é uma homenagem, uma refilmagem literal e fiel do clássico do cinema mudo alemão, de Murnau de 1922, que foi uma adaptação livre da famosa obra de Bram Stoker, Drácula, romance do final do século XIX, e como os amantes de cinema já sabem, em 1922, Murnau não pôde usar o nome Drácula, mudando seu nome para Nosferatu. Considerando o filme de Murnau como o mais importante da Alemanha, Herzog tratou de fazer de sua versão uma homenagem e não simplesmente uma refilmagem, e ninguém era melhor do que ele para refazer a obra de Murnau. Até então especialista em documentários e produções biográficas, como o Enigma de Kaspar Hauser, de 1974, o diretor alemão fez um retrato bem intenso do clássico, representando cada cena elaborada por Murnau, sem as lentes de cores fortes e dando seu toque atmosférico ao vampiro. Tão bom quanto o original, resguardando a importância histórica do primeiro, Nosferatu, o vampiro da noite, ganhou o urso de prata no Festival de Berlim e é uma obra essencial para o subgênero dos vampiros. Ele não deve ser interpretado como um remake puro e simples, mas uma releitura necessária para resgatar o sabor do clássico e aprimorar o que viria a ser a partir de então. Somente os que viram o original serão capazes de curtir integralmente esta versão que é altamente estilizada e que tem muitos admiradores. Talvez tenha perdido um pouco do impacto diante de tantas refilmagens, mas ainda é um dos mais fiéis ao livro de Stoker, restaurando quase todos os nomes, fornecendo um papel estrelar para o ator preferido do diretor Herzog, que era Klaus Kinski, falecido em 1991, com quem mantinha uma relação de amor e ódio. 20º filme de Werner Herzog, Nosferatu, o vampiro da noite, conta a história de Jonathan Harker, um jovem que vai para Transilvânia fechar um contrato de venda de uma casa para um homem chamado Conde Drácula. Lá, ele descobre que seu excêntrico anfitrião mora em um antigo castelo, onde eventos estranhos acontecem, e pouco a pouco percebe que é hóspede de um ser realmente maléfico. Entretanto, o ponto da adaptação de Herzog vai um tanto além da grande maioria dos filmes que tomaram a obra de Bram Stoker como base. Aqui, além da história de vampiro, Herzog costura percepções próprias sobre a sociedade, a natureza e o desconhecido. É um pesadelo inesquecível, um filme de vampiro assustador, um terror para adultos que respeita as regras do gênero, com morcegos, dentes, crucifixos, e todo um pacote que faz até os detalhes mais improváveis parecerem possíveis. Juntos, Herzog e Kinski fizeram cinco filmes, sem contar o documentário que aborda a relação dos dois, chamado Meu Melhor Inimigo, de 1999. O maior de todos é Fitz Carraldo, de 1982, famoso porque o diretor carregou um navio montanha acima no braço com a ajuda de centenas de índios. O ator Klaus Kinski, que era insano e costumava ter surtos de ódio nos sets de filmagem, em palcos de teatro, diante de qualquer plateia, dizia ser incrível e tibim genial. Mas, na verdade, era genial quando trabalhava para o diretor Werner. E Herzog era ainda mais insano que Kinski. No entanto, méritos devem ser dados à transformação e atuação de Klaus Kinski na construção de um monstro repugnante. Seu olhar expressa a mesma voracidade de Max Schreck, mas ainda permite observar e sentir sua própria personalidade. Ver este filme é uma experiência igual a de se ver uma obra de Picasso, pois Herzog consegue criar uma versão cinematográfica que faz referências tanto ao filme de 1922 quanto ao texto de 1890. Ele amarra tudo com uma maneira própria de ver e fazer as coisas, abrindo o filme com a imagens de múmias mexicanas que havia conhecido mais de uma década antes, para estabelecer um clima de morte. Tem a trilha sonora de Popol Vuh, um grupo alemão de rock progressivo liderado por um amigo de Herzog que tem um som aterrorizante e reforça essa sensação de sonho que percorre no esferato. Desde o uso de múmias no primeiro frame ou o voo de um solitário morcego, Herzog mostra que sabe desenvolver um ritmo macabro e aterrorizante e explora as divisões de classe e como a peste era vista na época, sob o olhar higieno e decepcionado de Lucy. Ao perceber que seu marido já está amaldiçoado, ela age sozinha, corajosa e disposta a exterminar o demônio que trouxe mau agouro à comunidade. Além de exuberante, Isabelle Adjani, de possessão de 1981, faz de sua Lucy uma personagem doce e resistente. A história é contada através do olhar de Lucy e evidencia sua carência em relação ao marido. Lucy é romântica e sonhadora, deseja mais tempo e contato físico com Jonathan. As primeiras cenas já mostram que o casal dorme em camas separadas e poucos são os momentos de afeto entre os dois e Jonathan, apesar do amor que diz sentir por sua esposa, demonstra um certo tédio em relação a sua vida previsível e seu casamento morno e isso fica evidente na cena em que o casal toma café da manhã e quando Jonathan parte para o castelo mais com empolgação do que com tristeza. Jonathan busca uma aventura, uma coisa nova em sua vida e ele quer fugir dessa monotonia, mas se depara com um mal maior e volta decepcionado, fraco, doente e recusando os carinhos de Lucy. O retorno de Jonathan mostra a fragilidade da condição humana e parece uma metáfora da própria população alemã na época do pós-guerra. Lucy passa então de dama em perigo a salvadora. Ela acredita que seu amor salvará Jonathan e esse amor atrai ainda mais o conde Drácula e de certa forma ela também é atraída por ele. Dado o antagonismo de seus personagens, enquanto ela tem um coração puro e um imenso amor por Jonathan, o conde está condenado à maldição da imortalidade e da solidão, incapaz de sentir amor ou ser amado, uma criatura decrépita e abjeta e essas nuances são mostradas de forma absolutamente espetacular por Kinski com todas as suas expressões e jogos de luz e sombra levando o espectador a sentir o peso dessa maldição. Cabe observar ainda a maneira como Herzog encara os eventos que o enredo desenvolve. Muito mais que um vampiro, Drácula é um acontecimento que pode ou não ser apenas uma forma dos jovens. Jonathan e Lucy encararam um evento muito maior que foi a chegada da Peste Negra. O argumento de Herzog é que nem a fé, nem a ciência e nem coisa alguma neste mundo são capazes de abarcar todo o entendimento sobre certos fenômenos de ordem natural. Aos olhos do cético Dr. Van Helsing, aqui diminuído do costumeiro caçador de vampiros a um simples médico, Lucy interpretada pela bela Isabelle, está sendo ridícula ao permitir que seus preconceitos e superstições se sobressaiam perante a luz da ciência e da razão. Aos olhos de Lucy é exatamente o contrário. Van Helsing e todos à sua volta são ridículos por não enxergarem a influência maléfica de Drácula sobre os eventos que ocorrem na cidade. Sozinha, Lucy usará todos os meios possíveis para salvar seu marido e sua cidade do terrível vampiro. Em seu primeiro encontro pessoal com Drácula, Lucy tem seu momento de lucidez ao dizer que estão todos nas mãos do vampiro e que os rios continuam correndo sem eles, pois a morte é a única coisa certa. Drácula, na visão de Werner Herzog, era um fenômeno que, consciente ou não, acontecia porque acontecia. A completa revelia do que pensam os seres impactados por ele e, aos olhos de Herzog, os personagens estavam buscando explicações para aquilo que não podia ser explicado. Herzog não perdeu muito tempo com apresentações e construções de herredo ou personagens, pois ele já sabia que o público estava familiarizado com o personagem e o que iria acontecer durante a trama. A icônica interpretação de Klaus Kinski, a pálida e etérea figura de Isabelle Adjani e o tédio e conformismo de Bruno Gans, enriquecem o filme com a intensidade dramática de cada personagem e fazem de Nosferatu, o vampiro da noite, um belo espaço aberto para o diretor exercitar seu estilo e filmar planos lindos usando apenas luz ambiente. Alguns momentos, como o primeiro encontro de Drácula com Lucy Harker, a chegada de um navio ao porto da cidade, na qual o diretor usou 11 mil ratos em cena, ou a macabra festa popular em praça pública, uma cena bizarra com os ratos na cidade já tomada pela peste, são de uma beleza estética ímpar. Herzog conseguiu surpreender até um crítico na cena que Jonathan, feito por Bruno Gans, chegam ao vilarejo próximo do castelo de Drácula e uma multidão de ciganos corre em sua direção, o cerca e agarra suas roupas para recebê-lo, gritando palavras no idioma próprio. O homem achou a atuação dos atores bem reais e Herzog disse que sim, pois aquelas pessoas não eram atores e sim ciganos de verdade. Herzog faz um final diferente do filme de 1922, com um tom pessimista e melancólico, mas que mantém a intensidade narrativa de maneira absoluta. Seu final não tem créditos, não há nada, somente a escuridão. Termina em aberto, como queria e gostava seu diretor, para poder continuar na cabeça do público. E olha que esse filme continua realmente na nossa cabeça quando ele termina. No Esferatu, o vampiro da noite, é uma poesia visual que tem uma das fotografias mais belas já vistas. O diretor de fotografia, Jorg Smith Rathwein, usou cores claras para as cenas mais românticas e delicadas do casal, e cores escuras e com muitas sombras para as cenas mais densas. A direção de Herzog nos transporta para um universo de sonho, ou melhor, de pesadelo desolador, com uma trilha sonora misteriosa impactante que aumenta a tensão de cada cena. Obra de arte sensorial, obrigatório na lista de qualquer amante do cinema para se ver e rever. Nosferatu, o vampiro da noite, como obra de arte, não necessita de nota, pois transcende a crítica. Um filme que é a expressão da arte pura, onde encontramos um horror inexplicável. Muito obrigado a você que acompanhou minha crítica até aqui. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Eu sou Marco Júnior e este é o canal Fala e Nerd. Um forte abraço e até a próxima.